Fala nação, notícias quentes hoje galera, Adidas pagou o Flamengo, isso mesmo, mais de um mês depois Adidas resolveu pagar o Flamengo e isso que tava sem fluxo de caixa, tem ainda notícia quente aí da renovação do Jorge Jesus, acabou de sair agora de tarde a jornalista Raiza Simplício trouxe lá no seu blog, lá no Torcedores, tá ali bem encaminhado, vou mostrar aqui pra vocês tem ainda o Flamengo ajudando galera, os ambulantes que trabalham no Maracanã, o Flamengo vem ajudando em diversas comunidades carentes vários torcedores aí contribuíram doando as cestas básicas, então o Flamengo tá fazendo um trabalho solidário, sensacional galera tem ainda o lançamento da camisa, o lançamento é hoje, o lançamento do manto 2, manto branco, ser lançado hoje à noite o pessoal ficou naquela hora, tem que esperar o Diego vestir, só a foto com o Diego aí, eu já tinha gostado antes galera lembro um pouco ali o modelo dos anos 90, eu acho que tem seu valor sim, óbvio que os desenhos que Adidas faz nenhum agrada ali de maneira unânime, mas eu gostei sim, galera como sempre eu preciso que você que é novo no canal e ainda não se inscreva se inscreva, é o Caló de Torcedor do Flamengo, que traz notícias aqui diárias do nosso Mengão galera e também eu peço pra deixar comentários da sua participação, concordando, criticando, dando sugestão de pauta de vídeo e como sempre também não esqueça do joinha, o joinha ajuda a fazer o YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas então se liga aí no vídeo notícia agora de tarde da pagamento da Adidas o Mauro César Pereira trouxe lá no seu blog, lá no UOL a seguinte informação a Adidas paga os 8.800.000 que estavam em atraso com o Flamengo notícia agora de tarde, ó 2.44 a Adidas pagou os quase 9.000.000, né, da parcela que estava atrasada com o Flamengo o blog, né, o Mauro César Pereira confirmou o recebimento da quantia por parte do clube que travou uma negociação com a multinacional alemã em dia com o São Paulo tava pagando incertinho em São Paulo e que talamente autorizou acertar qualquer pendência com o Cruzeiro e Inter olha só, cara, a Adidas só não pagou o Flamengo, é mole? os outros clubes com os quais ela mantém contrato no Brasil o fluxo de caixa foi a justificativa da companhia para adiar pagamentos com a crise do novo coronavírus a Adidas não acostumaria em bancos pegar empréstimo pois o dinheiro das vendas costuma circular frequentemente e fortemente mas com o fechamento de lojas em boa parte do mundo se viu em situação complicada atrasou tudo, menos salário dos seus funcionários cara, essa história, na boa, tá muito mal contada pelo menos em relação ao Flamengo o Flamengo, a Adidas fatura muito com o Flamengo, mas muito mesmo só o passado ali, número bem baixo ali sem seu número oficial de 1 milhão e 200 mil camisas, galera dá muita grana para a Adidas a Adidas paga ali, é igual, esse valor de patrocínio o Flamengo fica com muito pouco desses royalties aí de camisa mas ela vende bastante, né cara? então, e aí? e os times ao redor do mundo, entendeu? então, essa história aí não me convenceu apesar de ser a declaração dela com a quarentena, a ordem interna foi segurar os pagamentos em seguida, ocorreu um benefício recorreu um benefício na Alemanha, empresas que empregam acima de determinado número de pessoas e tem determinado fluxo financeiro tem a opção de recorrer ao banco estatal como fez em contrapartida, fica impossibilitado de demitir pessoas no país entre outras obrigações com a crise, a Adidas não deve ampliar o número de clubes com os quais mantém contrato isso também deverá acontecer com suas concorrentes as vendas em lojas físicas representam em geral 75% ou 80% do faturamento entre as da própria multinacional e o país multimarca esse percentual é até maior em outras grifes aí que pra não ler a matéria inteira eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo aí fala aqui sobre vendas de e-commerce fala que na China teve um estouro depois dessa tal demanda reprimida que os economistas falam que subiu 80% mas a notícia que importa é assistir galera, ó a Adidas pagou, galera a Adidas pagou o dinheirinho pingou lá na conta do Mengão, galera dando continuidade a esse giro de notícias temos aqui a seguinte notícia o Flamengo vai distribuir cartão de alimentação, máscaras e álcool gel ambulante no Maracanã após ações e comunidades do Rio o clube prepara ajuda a cerca de misericórdia 900 trabalhadores, galera entrega será feita por empresa responsável pela alimentação no estádio 900 pessoas serão beneficiadas com essa atitude solidária do Flamengo galera, 900 pessoas por conta da crise econômica lá, o Flamengo vai doar um cartão de alimentação de 55 reais para ambulantes que atuam dentro do Maracanã além do cartão, o Flamengo vai entregar álcool em gel álcool em gel e máscaras com a marca do clube doadas por Zico a distribuição do benefício será a responsabilidade da Foodstim empresa responsável pela gestão de bares do estádio o primeiro dia da ação está marcado para quinta-feira depois de amanhã das 9 às 5 no Maracanã vai atender 200 ambulantes os que não forem retirados pelos funcionários convocados não poderão ser recebidos em outra data serão 5 semanas de distribuição para cerca de 900 pessoas que trabalham no estádio a ação é a parceria do clube com o Viva Rio em abril, o Rubro Negro realizou doações de cestas básicas para moradores de comunidades no Rio galera, você entrar aí no flick do Flamengo você vai ver a quantidade de foto que tem mostrando essa ação solidária do Flamengo cara, sensacional e a matéria aqui do Mundo Rubro Negro, dos nossos colegas lá Flamengo divulga resultados de ações de responsabilidade social contra a pandemia a tela é assinada pelo Igor Lopes vamos dar uma olhada aqui dados divulgados são dos últimos 15 dias de trabalhos sociais realizados em 31 comunidades do Rio de Janeiro olha lá, os dados divulgados neste período o mais querido arrecadou 100 mil reais 100 mil reais, 218 reais 100 mil e 218 reais através de doações feitas pelo site viva rio.org.br barra sos favela além deste valor foram doadas 1.689 cestas básicas adquiridos no comércio local para movimentar a economia da comunidade e 7.488 unidades de álcool em gel da marca Flamengo Camila Nascimento, gerente de responsabilidade social do Flamengo explicou o Mundo Rubro Negro um pouco sobre a iniciativa a gente foca em ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade social moradores de favela moradores em situação de rua catadores, trabalhadores informais e autônomos ou seja, pessoas que são muito impactadas além do problema da saúde pública também em questões econômicas com renda reduzida perdendo seu sustento por isso focamos nesse contexto social cara, ó cadê a galera que fala mal da diretoria? elitista, a turminha, hein? a gente sabe que não sabe separar a política de futebol e joga ali críticas diárias no Landim na diretoria do Flamengo com a diretoria de viés à direita então a galera de jornalismo esportivo com viés à esquerda procura N motivos para criticar as ações da diretoria do Flamengo por simples má vontade ideológica partidária essa que é verdade então eu quero ver o que eles vão falar silêncio nas redações essa que é verdade e para fechar o giro de notícias aqui tem a notícia da Raiz de Simplício e agora a gente está lá última atualização a 14 minutos Flamengo está mais perto da renovação com o Jorge Jesus, galera não vou ler a matéria toda mas vou deixar a descrição do vídeo na descrição do vídeo o link da matéria para vocês prestigiarem a nossa colega lá enquanto aguarda a trégua vamos ver aqui segunda reportagem pôde apurar o treinador português e membro de sua comissão técnica já debatem sobre a continuidade do trabalho da vida no Rio aí vamos ver o que eles estão falando aqui ele também já admitiu que o pedido salarial para a renovação ficou fora da realidade então houve bom senso em parte do Mice de sua comissão devido à crise financeira e comum da enfrenta por conta do coronavírus por isso ele acabou flexibilizando sua pedida e já considera um valor compatível com o momento que o futebol passa sensacional, cara eu acho muito bacana porque cara ele merece o Lions merece, cara revolucionou o futebol do Megal mudou e realmente a gente de patamar cara, só que quebrou tudo o coronavírus aí travou a economia mundial falando sobre a economia mundial amanhã vai ter uma live muito maneira aqui no canal com o Amir Somói ele é sócio diretor da Sports Value especialista aí em questão de faturamento de clube análise de números não só do futebol brasileiro como também do futebol mundial amanhã então amanhã dia 14 de maio às 9h30 da noite aqui no canal convidei o Deco galera o Deco do canal Deco SRN ele vai participar aqui também da live vai sair da live do canal dele vai voar pra cá pra ajudar nessa conversa com o Amir Somói que tenho certeza que vai ser muito legal que ele recentemente ele ele falou que o Flamengo é o maior clube do mundo fora da Europa aí vai explicar como chegou nessa constatação galera então fica aí o convite pra amanhã então o giro de notícias era esse ó Adidas pagou hoje à noite ainda tem lançamento do Manto 2 lançamento oficial do Manto 2 do Flamengo Flamengo Solidário galera vai ajudar 900 ambulantes que trabalham no Maracanã Flamengo divulgou aí o relatório das comunidades e das ajudas que ele fez aí durante o período de pandemia e também tem a notícia aí que tá bem encaminhada a inovação do Mister galera beleza então se você chegou no final do vídeo e ainda não se inscreveu se inscreva no canal de um torcedor do Flamengo que traz notícias diárias do nosso Mengão galera o mais querido do Brasil e do mundo espero que vocês tenham gostado coloque aí os comentários aí o que você achou desse vídeo e aí que eu peço para compartilhar Facebook Twitter ou WhatsApp galera aquele grupo lá lotado de torcedor do Flamengo então um forte abraço até a próxima e saudações o Brunegras